It's Lil Mario Stood in a House Ed Parker Bell Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal O chão da son, do chão manda e Parker Edi, Parker, puto mais bravo que nós arrancamos Vem pra competir e ganhamos jogamos Não vivemos na seite, que fará e netuga Mexeiro uma letra sem bem no call Aves, Maria, Freba, Napa Que é fake niggas, não é só o jogo Body by flasso, baita on, body by flasso, baita on Alma, Milho, Nário, calma, brother Que ele não comece o dinheiro no mundo, que nada sem mim Foda, 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 baturo, que tem de mim Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Está tocando na rádio, TV e na rua Em cabeça e cachê, por humilhamos Nha alma e rico, controla-me a gente Nunca na baça, o que passa nha pé Cabeça que o tênue é que a sopa chapéu Um dia ainda brilham o anjo nasceu O que é que é a real eternidade? Sentou-me, amor, que é que nada é cubo Perguntas em mim, amor, que não está vivo Filho de pobre, alma é milionário Dama não tem mais que um milhão Baina tudo o banco, essa flow, qual é? Por isso, minha alma que está cobrado Soja, go, Milho, Dólar Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário, esta fala que combina a nós Milho, Nário, tá cansado nunca é normal Milho, Nário Milho, Nário Milho, Nário Milho, Nário Deveu sair de um nunca normal